Dioceses brasileiras marcam agenda para ordenações episcopais e posse em diferentes dioceses. A boa notícia no JCTV com Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem. A posse canônica de Dom Paulo Celso será dia 10 de junho, sábado, às 9h, na Catedral de São Francisco Xavier, em Itaguaí, no Rio de Janeiro, com a presença do cardeal Dorani João Tempesta. Dom José Vicente Pinto de Alencar da Silva será ordenado bispo por Dom Magno Lopes no dia 3 de junho, assumindo a diocese pernambucana de Salgueiro em 1º de julho. Dom Juarez Albino Modestro será ordenado bispo auxiliar de Porto Alegre, dia 17 de junho. A ordenação será presidida por Dom Jaime Spenger. Dom Evanildo Oliveira Almeida será ordenado bispo de Cabetá, no Pará, no dia 17 de junho. A ordenação será presidida por Dom Wilson Basso. A arquidiocese espanhola de Santiago de Compostela, muito famosa, acolhe seu novo arcebispo dia 3 de junho. Dom Francisco José Prieto Fernandes tem 54 anos de idade e foi indicado pelo Papa Francisco para a arquidiocese de Santiago de Compostela, no dia 1º de abril. Luiz Antônio Monteiro, com as boas notícias para a Rede Vida de Televisão. Paz e bem.